Na bala eu pudei, nem olhei pros picos mano eu troquei, seu bonde acertei, nós é mais do que irmão, não posa não Boa noite pra geral, espero que todos estejam bem, edição 190, rumo a edição 200 Nesse modo quarentena tá fazendo falta a praça, tá fazendo falta o calor do público Mas graças a Deus temos vocês aqui conosco, nessa noite maravilhosa, certo? Gostaria de agradecer a presença de cada um e nós vamos fazer a noite ser linda hoje, certo? Daquele jeitão, hoje teremos aí 8 MCs especiais, lembrando que o Salvador galera, ele mandou mensagem logo cedo Falando que tinha perdido o carregador e que ele tava no corre pra conseguir um e que tava foda e que ia ficar sem bateria E a gente tentou entrar em contato com ele, infelizmente cara, o Salvador não tá participando hoje Tá? Mas o monstro aí sagrado, 90 do Espírito Santo, veio aí pra preencher a vaga e vai fazer daquela forma, certo mano? Bagulho vai ser como pai? Não deixou tampar buraco não, mas o bagulho veio pra suportar o baque, velho Porque o 90 é brabo, certo? Então mano, vai ser lindo Temos hoje, Choice, Nicolas Walter, Buddy Puck, 90, Mike, Black, Julie e PH galera O PH vocês geralmente não vão conhecer porque ele é um MC desconhecido daqui de São Paulo Que foi campeão da Batalha da Aldeia Digital, certo? A BDA Digital é a competição que a gente tá fazendo toda quinta-feira pra MCs do Brasil inteiro Inclusive teve um MC brasileiro que mora na gringa, que batalhou aí, foi sorteado, certo? E a parada foi sinistra Então, revelando novos talentos aí todas as quintas-feiras, BDA Digital, certo mano? E pô, hoje lançamos uma música pesada, pesada A música é chamada Nabala, espero que todos estejam aí antenados e tenham gostado do lançamento Alva, Mikezinho, Andrade, Bob13 na produção do Greasy A música veio com no melody ali, mano, o bagulho veio cabuloso, véi Esse som tava engasgado, já faz uma cota, brother A gente teve que gravar à distância mesmo, todo mundo com celularzinho E pô, mano, contamos aí com a ajuda de vocês pra tá assistindo lá no canal Aldeia Records Tá joia? E aí, mano, compartilha mesmo e ajuda a nós, pô Satisfação total, mano Pai, chega, que destruiu na música também Fala comigo, papai Oi, oi, tô aí já, tô aí já? Tá com nós, é isso aí Que bonitão, e aí, tá bonitão também, véi Que isso, mano, como cê tá, véi? Salve, chat, como cês tão, rapaziadinha? Quero saber quem tá na bala hoje aí, hein? Fala comigo, véi, fala comigo, cadê, cadê? Chat mais bravo aí, fala, Bob Mais uma segunda-feira, graças a Deus, mano, vamos pra cima aí, véi É isso aí, tamo batendo E aí, galera, em quem vocês apostam hoje, ó PH, Choice, Julie, Nicolas, Buddy, Mike, Black e 90 Fala mesmo Faça suas apostas aí no chat Apostar não é fazer panela, pelo amor de Deus, ajuda a nós A última aí, a última edição já tem uma polêmica aí que vocês ficam, né, azucilhando nós Então, por favor, quem vota são vocês Quem decidiu campeão são vocês Então, por favor, votem consciente, não xingue a gente Porque a gente tem culpa nenhuma, véi, a gente nem vota, mano Exatamente, galera O que que tem acontecido na Batalha da Odeia aqui de segunda-feira Por exemplo, você gosta do MC tal Você, tipo, torce pra ele, beleza Mas Você vê que o outro ganhou dele na Rima Mas mesmo assim, você vai e vota no seu MC favorito, mano Isso Não cola na BDA, mano Não pode, velho Isso é desonesto, tá ligado, mano? Isso não é justo com quem foi melhor, tá ligado? É desleal, véi Tipo assim, quando você tem uma particularidade, véi, isso complica as coisas Então a gente tá aqui falando de coração pra todo mundo ser consciente E o que que tem acontecido de positivo na Batalha da Aldeia Digital de quinta-feira Todos os MCs são desconhecidos Ninguém conhece ninguém ali do chat E quando vai votar, os votos são 100% justos, mano Porque a galera vota só na rima, velho Tá ligado? Analisa certinho, velho Então, mano, é isso, velho A gente pede de coração, mano Pra que vocês votem na melhor rima sempre Sempre Tá ligado? É disso que a gente precisa, mano Rapaziada Eu não conseguiria dormir sabendo que eu votei num cara que não ganhou justamente, velho Ah, mano, é papo de honestidade mesmo, velho Isso daí, tipo, é de cada um mesmo, mano Mas enfim Quando você tem um apego sentimental por alguma pessoa, velho É normal, tá ligado? Mas temos que pedir isso de coração mesmo pra que a coisa ande e que seja certa, tá ligado, mano? Vamos pra cima E é isso, pô Vamos pra cima Eu queria dar só mais um salve, Bob É... Graças a Deus aí conseguimos, rapaziadinha Um spoiler sobre amanhã Amanhã, quem tá acompanhando o canal da Twitch sabe Toda terça-feira tem tal com play com Alva Com os convidados aí Primeira edição, game aleatório A segunda edição foi o Mikezinho E amanhã vamos trazer o nosso querido amigo Baiano, tá ligado? Quem conhece o brabo aí do LOL O Baiano vai tá aqui amanhã com o Alva Trocando uma ideia Vamos jogar um LOLzinho Eu vou carregar ele no board Porque sabe que o Luz do Pai é brabo É brabo Então amanhã não percam Oito horas aqui na Twitch com o Baiano, velho É, é isso Massa demais É o flashback Não, é talk play com Alva Talk play E pô, olha aqui galera Temos uma notícia aí super legal Que aqui na Twitch também tem como você fazer doação Saca? É exclamação, donate Certo, mano? Você tem as opções aí Semana passada, galera Olha que legal A gente arrecadou R$1.680 De premiação Através de vocês Tá ligado, mano? Foram doações E a gente doa pro campeão 50%, tá ligado, mano? Então, velho Se você quiser premiar o campeão hoje, mano Pode chegar na doação aí, mano Que a batalha vai tá fortalecendo E o bagulho vai ser daquela forma, mano Obrigado de coração mesmo E o bagulho vai estralar hoje, mano Tô aqui, mano Ansiosaço, velho Toda segunda-feira, velho É daquela forma Semana passada Teve vários memes aí As doações Olha os brabos doando aí, velho Quero ver hoje Se vai ter os caras aí, velho Quem vai ser o primeiro aí A começar as doações Dos campeões aí Tamo de olho, hein? Só os brabos Mano, semana passada Mó gafe, né, cara? O cara colocou Era o tal do Paulinho, né? José, né? Paulinho Pinho É, o Josué Paulinho Olha o nome do cara Josué Paulinho Pinho Aí eu li o nome inteiro Eu falei Um salve aí pro Josué Paulinho Pinho Aí eu Caramba Não é possível Essa foi inédita no BR, mano Eu nunca tinha visto Nunca tinha visto Nunca, velho Nunca Oi? Ó, 3 mil pessoas na live já, Alvinha Nem começamos Caramba Amém, amém Vamos, rapaziadinha Vamos pra cima, galera Obrigado aí a todos vocês Alva, tô batendo no seu rádio É sério, mano Os bico veio arrumar problema Pera, eu vou deixar essa bitch em casa E vou buscar a peça e vamos resolver essa cena O belote tá no tasco Esses caras tão fodidos Mexeram com os caras errados Falei pra mim, bota pelo menos a mim